Eu separei aqui uma frase que é da cantora Jamile. Ela disse o seguinte, Estou vivendo uma transição do gospel para o que vocês chamam de secular. Essa foi a frase que ela falou. Mas para mim, música é música. Estou abrindo portas para novas oportunidades, novas bênçãos, ela revelou. E aí, ou seja, ela está migrando do gospel para a música secular. E aí eu fiquei pensando nos aspectos da oração, da adoração, da entrega, como foi apresentado aqui. Será que uma pessoa, sem julgamentos para a pessoa e para a decisão dela, um músico cristão, que tem essa conectividade através da oração, com certeza tomaria uma decisão mais pautada para aquilo que vai levar para a adoração. Então, a pergunta é a seguinte, Por que muitos músicos gospel têm essa tendência de sair do gospel para migrar para a música secular? Será que, por exemplo, seria falta de conectividade com o criador, digamos assim? É um tema polêmico, mas a gente precisa falar. Eu tenho um pensamento informado sobre isso. Mas eu gostaria de ouvir você falando. Eu vou falar e depois você dá a sua opinião e eu vou fugir. Porque eu tomei muita água. Eu tenho que tratar demais essa gargantinha. Eu fiquei tão preocupada de não conseguir falar que você estava ainda tossindo bastante. Você vai ligar um pouquinho o ar? Mas assim, não, está tranquilo. Está tranquilo? Está tranquilo, obrigada. Então, assim, a gente aprende que quem está em unção não consegue escolher outro caminho. Uau! Não consegue... Essa... Até a gente podia te ler dessa frase? Quem? Quem está em unção não consegue escolher outro caminho. Não consegue ver outra alternativa. Não tem nenhuma opção não, coração dividido. Então, assim, quem somos nós para julgar as dores? Infelizmente, muitas pessoas se afastam das comunidades, das congregações, por dores com os irmãos. Às vezes, de não ser compreendido, de não se encontrar. Então, assim, o diálogo, o respeito, a oração. Se você ver o seu irmão tropeçar ou cair, não jogue a primeira pedra. Dê a mão para ele levantar, não é? Então, nós precisamos muito orar um pelos outros. E aí entra o último elemento da oração, que é não só a oração a minha, eu individualmente, mas coletivamente. O líder de louvor ora antes dos ensaios, para um tempinho para orar por algo especial, ora quando termina, quando está para acontecer a adoração. Ali o ensaio é adoração, tudo é adoração. Mas quando é oferta ali, que o templo está aberto para o público, há essa unção, há esse pedido. Então, assim, se o seu líder de louvor ou algum componente acabar de cantar uma música e falar assim, pô, você botou pó cano, foi lindo, arrasou, arrebentou, nananã. Ana, você está alimentando a adoração nele ou o ego dele? O que é que você está alimentando? Profundo. Né? Então, vamos trocar as palavras? Deus te abençoe. Você ficou essa canção. Eu me senti tocado, me inspirado. Eu me senti tocado. Que lindo. Não há problema algum em elogiar, né? Mas a forma como você vai elogiar... A forma que os elogios vêm, que os atornos vêm... E a gente gosta da vaidade, né? A gente gosta e a gente precisa ter cuidado o máximo. Agora, a vaidade foi o que Lúcifer fez ele, né? O anjo Gabriel, deixar e gerar esse conflito todo. Então, assim, não são atributos divinos. Então, a gente tem que ter cuidado. E se a pessoa começa a ver elogio... É muito bom. Minha esposa até fala... Gente, quando cada pessoa voluntariamente vai lá e fala lindamente... Canta lindamente no púlpito. Canta lindamente. Gente, no mínimo tem que aplaudir. Porque foi muito lindo. Foi voluntário. Foi pra Deus. Essa é uma energia muito boa. Tem locais que sugerem até os aplausos. Tem outros que não. Que pensam na solenidade. Mas a forma que é conduzido, que é colocado... Teve uma cantora gospel e declarou... Esqueci o nome dela. Depois posso até passar. Mas ela declarou nas redes sociais que estava deixando a carreira gospel, não a igreja. Nada disso. A carreira de cantora. Esqueça pra gente aí, Murilo. Vê se você acha aí, Murilo. Porque ela estava muito incomodada com o tipo de público, de adoradores, que eles estavam querendo ver nela show. Eles estavam só querendo ver nela show, show, show. E não adoração. Então isso é muito triste também. A pessoa pensar que ela está num mercado de trabalho, como cantora, tem que se manter nesse mercado. E o público está pagando os ingressos. Claro que ela é musicista, tem que sobreviver disso. Mas está querendo ver nela uma performance de show e não de adoração.